Música Batalhão, rapaziada, amorão É isso mesmo, DJ Chapula? Aê, levanta a mão aí, na moral, vamos passar aquela vibe monstra, tá ligado? Quem levantar a mão, é uma mãe. Quem não levantar, não é uma mãe aí. Mas isso é batalha do robinho, a formação de gangue é o prazer que é o que? Sou em quem? Batalha do robinho, a formação de gangue é o prazer que é o que? Sou em quem? Vem, uou, uou, uou Vem, prima de três, dois, um, dois Minha bebê é algo a mais pode deixar falar Primeiro eu vou vir pro meu compromisso que é você eliminar Você não entendeu? Relaxa que eu vou te explicar Só vou te frutar da batalha, você precisa se tratar Na verdade não, eu tô fazendo um tratamento E esse vai ser o meu argumento É porque tudo que eu faço aqui É claro que eu vou fazendo com tempo e também com sentimento Exatamente por isso você vai entender Que sentimento aqui não rima, é só você Mas sabe que pra mim cê é comum O seu mal é não querer entender o sentimento de cada um Na verdade eu só tô entendendo o sentimento Todo mundo tá mal, é isso que eu vejo É porque no final das contas o playboy tá fingido Sorriso e a gente tá fingindo fazer trecho Exatamente, é que todo mundo tá mal Então eu vou te falar uma fita na sessão É porque se você olhar, nós somos suicidas Falando que se matar não é a solução Realmente mano, se matar nunca vai ser a solução É claro que não é assim É porque de repente eu salvei os outros Porque um dia eu pensei que era a solução pra mim Solução você é exatamente cê da falha Mais uma coisa que agora você se atrapalha Se matar não é a opção você da falha Então eu escolhi me matar em vici de batalha Só que no máximo cê tá tentando É isso que eu vou fazendo É sem ladainha Não foi você que foi começando Falando de água Que eu não vim matar ninguém Eu sou a fonte da vida Saúde bom seu batalha rapaz Tá ligado Bora que bora Por ordem de rima Quem acha que Tinker foi melhor nesse round Faz barulho É isso Já quem discorde acha que meu mano Kael levou Faz barulho Kael 1 a 0 Vamos que vamos DJ Chabona Agora que bora Solta aquela Aquela E aí ó Ó tá morrendo Vão, 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 vão Vão passar aquela breve da hora Uou 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 É assim ó Ó Hoje só tem duas opção Corpo e cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opção Corpo e cê escolherá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Viver o Uou 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 Tris Dois Uou Já que é duas opção eu tô criando outra Esse é o meu caminho Porque no final das contas Peguei MC e coloquei dentro do labirito Por isso que eu vou te explicando Na verdade esse que é a vida Eu te botei dentro de um labirito Infelizmente hoje cê tá sem saída Eu nunca tô sem saída porque você não procurou Me colocou de um labirito Eu derrubei com rimas parecendo um trator Ó Como que carro te ensinou Porque rimando eu sou o professor Então melhor você sentar na lousa e aprender Porque cê só manda no caô Não tô mandando caô Os muros cê tá destruindo Infelizmente eu sou mulher Eu aprendi a relevantar e conseguir mais reconstruindo Por isso que eu vou te falando Na verdade é isso que dói A gente reconstruir a porra toda Pra você chegar e achar que destrói Exatamente Mas cê não entendeu Porque você é idiota Eu fiz a caminhada de blocos em blocos Esses notas em blocos Nos blocos de bota Ó Fala bicha de bateria Do mesmo jeito você vai perder Olha que rima Você é muito chata Então fundinho eu ensino você Na verdade não ensina Pra mim você é sonata cheque É porque no final cê é bloco Eu tô com BK que é bloco 7 Isso que eu vou te explicando Até porque isso é diferente É batalha do 9 É bloco 7 Te mato em 7 É um nome porra diferente 7, 9, porra mais diferente Não tô entendendo Você é sequela Muitos tentaram me matar De forma diferente Eu sobrevivi a todas elas Ó Vamo rir da tem que bater Do mesmo jeito Sabe essa batida Falaram que a mossa é perigosa Mas eu sou sobrevivente Tá viva Na verdade não é questão de sozinho Sobreviver É isso que eu te explico Acho que no final das contas A gente acha que tá escrevendo um livro Porque no final das contas É verdade isso E eu existo Porque essa é a vida Você tá sobrevivendo Ou você tá apenas existindo Olha eu sou MC de favela Acho que cê me conhece Não Eu tô escrevendo um livro Eu faço a história que eles escrevem Olha como vai gravir te bater Do mesmo jeito Sabe cê arrumou treta Hoje eu acabei com você e seu livro Letra por letra É isso meu Palmas para a batalha família Vamo o que? Vamo! Vamo! Ao contrário Quem acha que Ticko foi superior Faz barulho Caio para a próxima fase